Música Carro Mendes, agora aqui na UBAN, no Chimite, na verdade eu estou no bairro Boa Vista, bem pertinho do Hospital Regional, na Univel Multimarcas. Univel Multimarcas, a mais nova loja da cidade, que chegou com tudo e ofertas incríveis. Bom dia Jonas, e vamos vender carro. Bom dia Fábio, bom dia pessoal de casa, é isso aí, domingo passado já foi, muito bom e vamos para o próximo. Novas ofertas, o WhatsApp está na tela, pode chamar e vamos negociar. Muito bem, olha só a primeira oferta da Univel Multimarcas. E tem para você, aqui na Univel Multimarcas, este Renault Clio Sedan Motor 0.6, ele é completo, este é o modelo privilégio, é o mais top da categoria, o ano é 2009, por apenas R$ 19,900 Jonas. É isso aí, preço baixo, qualidade, pneus novos, mais brinde e PVA pago. Agora, olha só, este Ford Fiesta, é motor 1.6, ele é completão 2012, este aqui financia 100% para Uber, você nem mete a mão no bolso, vai com transferência e também tanque cheio, por apenas R$ 25,900. Só R$ 25,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, Renault Logan, este é o Ex-Pression Motor 1.0, ele é completo, é completão 2011, é o ano de R$ 23,900, por R$ 21,900, apenas R$ 21,900. Agora, olha só este Peugeot, Peugeot 307, este é com teto solar 2010, é o ano, ele é completão, dá no GNV 5ª geração, que vai de brinde para você. É economia de brinde, que a Univell Multimarcas está dando para você, por apenas R$ 23,900, o kit GNV 5ª geração aqui, Jonas, é brinde. Brinde, sem cobrar nada mais por isso e mais ainda, IPVA 2019 totalmente pago, carro totalmente revisado e quatro pneus novos. Muito bem, vem para a Univell Multimarcas, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Sandero completo, motor 1.0 2013, por apenas R$ 24,900. Isso aqui é legalizado baixo, está com mega show e ainda rodas 17, Jonas. É isso mesmo, Fábio, mais de R$ 6.000 investido no carro, legalizado baixo, iluminação, roda 17, o som completinho, tá? E o preço, preço justo, só pegar e sair desfilando aí por Joinville. Muito bem, gostou? Então manda mensagem agora no WhatsApp que está na sua tela, porque a Univell Multimarcas tem as melhores ofertas esperando por você! E o preço, preço justo, só pegar e sair desfilando aí por 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 aí Obrigado.